Música Oi gente aqui é Bistero, muito antes de mais um vídeo de bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de parkour De corrida de parkour com o Mateus Fala ai pessoal firmeza aqui é o Mateus Fala galera que é vim Mano, tudo mais que eu bato palma eu já começo Eu já começo a rir, não tem como Eu tava com maior saudade de gravar parkour Mano, galera Sério, eu tô muito Tá difícil postar 3 vezes por dia Pergunta pro Mateus, tinha vezes que eu e o Mateus A gente entrava em carro e ficava a tarde inteira moscando assim Eu não consigo mais fazer isso Tipo, 3 vezes por dia é muito doideira Então, como vocês sabem Dá trabalho pra fazer, dá trabalho pra caramba Então já deixa o like ai, mesmo Já no começo do vídeo e tudo mais Lembrando que o canal do Mateus é na descrição E eu sei galera que muitos inscritos Não são inscritos no canal Olha que legal As pessoas acompanham o conteúdo inteiro Mas não são inscritos Ou porque não tem um e-mail Ou porque não sabe onde se inscrever Não sei o que Bom galera, se inscrevam no canal Porque assim você pode acompanhar todos os vídeos E saber quando tem vídeo novo no canal E não esqueçam de ativar a ferramentinha A engrenagem E clicar em receber notificações Pra saber sempre quando vai sair vídeo novo Beleza? Então é isso aí galera Pra quem não sabe onde fica a engrenagem Fica do lado do inscrever-se Ali tem uma engrenagenzinha Beleza? Então o canal do Mateus Não esqueçam e vamos começar logo essa bagaça E eu nem lembro mais onde a gente parou Mano Deixa eu lembrar Deixa eu lembrar Tem uma memória boa Tem uma memória boa? Memória? Memória Eu tenho uma memória boa Memória boa Aqui, eu acho que era aqui Vestlands, Dark Dungeon Golden Heights A gente já foi na Golden Heights Espera 11, deixa eu ver onde é a 11 Cara, não era pra ter placa aqui desse lado não Mateus Hã? Essas placas tão bugadas, véi 11 é esse, ó Tá certo Essa aqui? O que que tá escrito? Eu não tô vendo Cave Runs Não é esse? Vem, coloca o 12 Serene Garden É, então é esse daqui, é esse daqui, ó É o 13 Construction Eba! Vamos entrar no 13 então Mateus Então vamos Olha só Certeza que é o 13? Certeza absoluta Então é uma construção Construction site É isso mesmo Isso aí Vamos ver então Como que funciona o bagulho Dá reset time Reset time Apareceu Aê! Cliquei Ah não, calma aí Tchau, Mateus Calma aí, tem que me escutar Peidei e vazei Peidei e vazei Tem que sair Eu nem vi o filme ainda Se eu tô falando Peidei e sair É aqui, será? Aham Tô vazando, Mateus Tô peidando e vazando Pera Sai, Mateus Nossa, construção, mano Isso daqui é muito legal Curti pra caramba também Ah não, pulei errado Você entrou na minha frente Chora pra nós, Mateus Monteiro Não Oh, o checkpoint Tem checkpoint? Tem, mas tá bugado Chora pro checkpoint, Mateus Ah não, eu tô bem triste agora Sério Já tô na frente do Mateus De lei, né? Ah Ó galera, eu voltei pro início Porque o checkpoint tá bugado Eu tinha caído, cara Agora volta pro início também Não Volta, tem que voltar Porque o checkpoint tá bugado Ué, eu consegui Ah, mano Tem uma porta de ferro Como você passou? Porque eu não caí total Agora eu caí totalmente Agora eu quero só ver Você passar na porta de ferro Como que você passou, Mateus? Não sei Qual? Tem que clicar no botão Não tem? Aham E agora? Pra sair daqui E agora? Amaldita a porta Que você não abriu Pera Pera, eu vou dar um jeito Posso dar um jeito? Pode Vem aqui de novo Calma Vem cá Deixa eu ver Tô te esperando Porque eu sou um cara legal Tá Boa, Mateus Grande monteira Agora eu vou passar na sua face Porque eu não sou uma pessoa legal Calma aí Chara pra mim, Mateus Parcura é muito Ah, velho Tem que ficar dando volta, mano Eu sou muito boa, Mateus Parabéns, você é boa Oh, yep Melhor parkureira Oh, yeah Passei, Mateus Passei, Mateus A rainha do parkour A rainha do Skywars Rainha de tudo É, mano Você vê? Oh, oh my god Get down Oh, my god Get down Oh, my god Get down Consegui, baby Consegui Tá, Mateus Queria dizer que eu já tô lá na frente Calma aí Vai, desculpa Ah, lembrei Olha, encontrei o Kelvin Oi, Kelvin Tem que fazer aquele bagulho de shift, né Na escada Não Tem sim Eu consegui fazer 100 Parabéns, você é boa Eu sou muito Nossa Ah, não Não tô conseguindo Aqui, bueno Sem choro, Mateus Tá ligado que o choro É livre Para todos os públicos Hum, não tô conseguindo É, pois é Olha, eu sem boné Ah, foi mal De boné é mais legal Tô bebendo o que eu jamais bebi Não é aqui, velho Vêi Meu carinha não tá pulando Ah, isso é choro, Mateus Claro que o Minecraft pula Mas não tá Ele não tá Ele não tá grudando na escada Aqui, aqui Como sempre O meu boneco Ele não gosta de grudar na escada Mateus Corre, pula, gruda Aí, grudou Nossa, consegui Chora pra nós Chora pra nós Chora pra nós Chora pra nós O que é isso, moleque Chora pra nós Chora pra nós Chora pra nós Três Chora pra nós Quatro Chora pra nós Cinco Stage 13 de 3 Mas eu não consigo passar Por quê? Ah, tá É aqui em cima Consegui Ah, não, velho Buenas Pô, como é que tu grudou aqui, velho Eu sou a rainha do percur, Mateus Ah, tá Tem uma escada atrás Eu sou muito Vamos lá Traz Oi, Mateus Olha pra cima Oi Mas tá Espera eu Mentira, espera não Espero não, Mateus Ô Ô Ô Ô Ô, consegui Água Que isso aqui, velho Agora tem que subir aqui na paredinha Já dei spawn point aqui Sobe direito, mula Mas Consegui Jump to the gold blocks Gold blocks Mateus Cadê você, mano? Do prédio? Hã? Você passou por fora da construção? Passei Conseguiu? Consegui Nossa, eu te amo Você abriu o checkpoint Obrigado Eu te amo Ó o Mateus roubando já Não, você que abriu o checkpoint pra mim Calma Calma Agora eu tenho que aprender a pular aqui por fora, ó Mano, a escada é muito chato Isso é choro, Mateus? Ah, é choro mesmo Que merda, velho Mano Ah, não Cai que nem um cocôzão Pera Eu descobri uma coisa Eu não posso ficar, tipo, muito colado na parede, tá ligado? Olha, eu consigo passar correndo, velho Mentira, tá Ah, lá Cai Cai que nem um cocô Ó, caiu do meu lado Caiu do meu lado Tô vendo Como isso é possível, Mateus? Eu voltei pro começo, cara Voltou? Voltei Apertou o checkpoint errado Sim Era nesse que eu tô Vocês duvidam passar o Mateus? Não, 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 não Ah, mano, que vergonha Eu vou passar o Mateus Que vergonha Eu vou passar o Mateus Eu vou passar o Mateus Ah, não Para, você tá me deixando nervoso Não, velho Não vai, não Calma Respira Calma Isso Isso, garoto Ah, ela tá chegando perto Não acredito Calma Vai Não cai, por favor Nossa, mano Tô parecendo uma criança de três anos jogando Minecraft Eu sempre pareço Calma Eu não tô nem perto de você, Mateus Ai Calma, eu tô com medo, caraca Moleque Isso Mano Eu não caí de novo, Bibi Eu tô bem triste, na moral Mano, essas escadas não tem como, velho Calma, calma, velho O que eu tô fazendo? Você tá fazendo parkour Olha, você tá do meu lado aqui, ó Consegui voltar pro Spawpoint, certo? Sério? Sério Chora pra mim, Mateus Eu posso roubar? Mateus É o seguinte, cara Eu já fiz outras coisas aqui Enrolei pra caramba E mesmo assim, cadê você, cara? Eu posso apertar o mesmo checkpoint que você apertou? Aperta aí, parceiro Pode? Aperta Isso é liberação? Vai, aperta Mas calma, eu tenho que lembrar qual que é Qual que é agora? É ali, ó Tá me vendo? Aqui, ó Olha pra cima É embaixo daqueles prédios ali, ó É isso aqui, não é? É Vai, Mateus Ó, você tá na minha frente agora, cara Tá na sua frente? Tá Você passou correndo? Ueba Ueba Mano, eu sou o bicho piruleta, véi Meu Deus, véi Eu tô me sentindo muito louco aqui Eu sou o bicho piruleta Pulando esses bagulhos As ideias, mano Que da hora Não, caí de novo no mesmo lugar, velho Ai, eu tô caindo igual uma merda também Calma Ô Bang Macaquinho Bang Bang Tô me sentindo Homem-Aranha Eu tô me sentindo Vaza, Matheus Ai, ai, ai Nossa, que legal, velho Não, caí, velho Boa Nossa, terceira vez que eu vou voltar aqui em cima Sendo que eu roubei, velho Calma, agora eu vou ganhar E sem choro Uh Passei, consegui Não passou não, Matheus Vou abrir o checkpoint pra nós Abri Ó Vou abrir o checkpoint pra nós Calma Vem, vem Matheus, você não pode ganhar, velho Pera, eu tô concentrado Tá, mas eu roubei, né Então se eu ganhar É, Matheus Já cheguei em você, hein, parceiro Ah, sai fora É o que eu errei aqui, o pulo Ele apertou mesmo O que? O cara fez metade do parkour E mesmo assim eu tô do lado dele Que humilhação, né Humilhação, Matheus Humilhação? Já foi melhor, hein Não, falei humilhação, Matheus Peraí, me ajuda Aqui, vou pra onde? Ah, tá Ah, mano Pera, pera, pera Eu tô bugando aqui os caminhos, velho O cara pediu pra eu pular pra redstone Eu pulei, e agora? Pra tocha aqui 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 Ah, só podia ser mesmo Agora Ai, caraca Ai, caraca Sai, 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 sai Sai, Matheus Maldita Sai, Matheus Ah, me derrubou Cai Eu caí Nossa, caí sozinha, velho Boa, parabéns Calma Vai, mano Passei Ah, velho Você passou óleo na escada Não é possível Chora pra mim, Matheus Chora pra mim, Matheus Cadê? Onde que eu vou? Aqui Espera, eu Agora eu vou Não Mano Por que que eu fiz isso, velho? Eu sou retardada Calma Calma Quer ver eu passar uma tela de novo? Ah, não Para Ó Você é muito boa nesses trecos Eu não sou bom Ah, mano Achou que era pra pular já, né? Quer ver eu passar uma tela de novo? Aí, garoto Agora sim eu fui Ah, mano Fui que fui Fui que fui Calma, calma, calma Que ainda não acabou de bagulho, Matheus Final aqui, ó Aqui é o final Não, afinal não, Matheus Eu posso pisar na placa? Não, não Matheus Eu vou te esperar Eu vou te esperar Na minha residência Vai pisar na placa de pressão na mesma hora Tá Eu vou ir pelo cantinho aqui Aí Eu não sei se é o final aqui Será que é? É onde tem um monte de pressure plate É, tem quatro pessoas de pressure plate E o chão é verde É o final, então Então se eu pisar eu ganho Óbvio Então vem Venha Vamos Calma, Matheus Eu tô muito tensa, velho Isso aqui eu já tinha feito três E já tava no final três vezes E caí Eu caí pra caramba nessa merda aí Esse bagulho difícil Hã? Mano É difícil, vai É fácil Só que eu tô querendo fazer rápido Eu passei a minha praga pra ela Eu tô querendo, tipo, não fazer com calma, tá ligado? Aham Quero passar isso aqui mais rápido O que vem dali, ó Ó lá Ó lá, lá em cima Lá em cima Eu tô vendo Ok É agora Onde que eu vou? Vem aqui Que agora eu tô chamando Vem, meu cara Opa O que aconteceu? Chora pra mim, Matheus Eu fiquei preso num quadrado Tô bem triste Ô, eu fiquei preso num quadrado Isso é choro, Matheus Ô, é sério? Fiquei preso Isso é choro, Matheus Nossa, mano Então ganhei, velho É porque eu fiquei preso na hora do teleporte Não, isso é choro, Matheus Você tá ligado que quando eles pulam na mesma hora Um fica preso Eu tô ligado Aconteceu isso comigo Matheus Chora pra nós Galera É o seguinte Esse episódio vai ficando por aqui Muito obrigada a todo mundo que assistiu Se você gostou, deixa o like, favorito Se inscreve no canal que é muito importante O Matheus É um goloquinha Ele perdeu muito easy Ah, eu que deixei Tá bom Senão eu pisava lá Não é não, Matheus Ela ganhou porque eu deixei Quem pegou a esmeralda e os de meus primeiros? Então, mas eu não pisei Quem pegou a esmeralda e os de meus primeiros? Você Quem? Você Exatamente Quem ganhou? A Bianca Tato Marques Brincadeira, galera Bom O canal do Matheus tá aí na descrição Se inscrevam que vai com a Manu muito fera Eu posto vídeo todos os dias 14, 16, 16, 18 horas No canal Minhas redes sociais todas estão na descrição E acompanhem essa série muito fera Tranquilo? É isso aí Um beijão pra vocês e Falou Salão Falou Falou